Vamos para mais um vídeo do canal Católicos e Santos, mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever, de dar um like, de compartilhar com seus parentes e amigos e de ativar o sininho de notificação. Isso é muito importante para os nossos vídeos alcançarem mais pessoas. Obrigada e Deus abençoe todos vocês. Mensagem da Virgem Maria à Confidente Católica Luz de Maria de Bonila Dia 28 de agosto de 2023 Amados filhos do meu Imaculado Coração Como rainha e mãe dos últimos tempos, dou-vos a minha bênção, que uma mãe dá a seus filhos para que deem passos seguros, encomendando-os à vontade de Deus. Filhos, vocês são amados, muito amados por esta mãe. Olho para você a cada momento, antecipo suas obras e atos para convidá-lo a ser correto, então cada um toma sua decisão. Amados do meu Divino Filho O momento passa sem eles perceberem. Tudo acontece num pescar de olhos, embora meus filhos se encontrem submersos entre o material e o mundano o suficiente para perceberem que tudo se transformou. Vejam o tempo, o sol, a natureza, a violência. As doenças causadas pelas tempestades solares irão afetá-los a ponto de experimentar o que será uma tempestade geomagnética, como resultado de uma injeção de massa coronal, que levará ao fracasso de tanto avanço eletrônico. Isso causará incêndios graves, portanto você deve estar preparado para ficar sem energia. Pense, sinta a mensagem divina. Acham crianças que cada chamada é um sim à vida. Estão chegando reformas na igreja do meu filho, que chocarão o mundo. Muitos dos meus filhos ficarão confusos com isso. Você vive em um instante emocionante. Portanto, não fique longe do meu Divino Filho. Seja perseverante, resista, seja forte e confie na proteção divina. Amados filhos, sem esquecer a onda de doença que vocês vivenciaram, devo dizer-lhes que serão testados novamente, não pela vontade de Deus, mas pelas vontades humanas. Tenha o que recomendei para que você possa se livrar das doenças. Amados filhos, nas profundezas da terra, ao tocarem as placas tectônicas, algumas mais profundas, que as que vocês conhecem, provocam altos ruídos e fazem com que os animais marinhos saiam de onde vivem em busca de salvação. Rezai, filhos meus, rezai para que aconteça o que não é a vontade de Deus. Rezai, meus filhos, rezai uns pelos outros. Rezai, meus filhos, rezai pelos Estados Unidos, a terra se moverá. Rezai, filhos meus, rezai, na Colômbia, no Chile, no Equador, na Argentina, no Peru e no Brasil haverá terremotos de alta intensidade. Rezai, filhos meus, rezai para que a Espanha seja atacada, a França seja invadida, a Rússia sofre e a Ucrânia seja surpreendida. A oração eleva a alma, a oração com o coração prepara a criatura humana para adorar eternamente a Santíssima Trindade no céu. Eu os abençoo com todo o meu amor. Sua Mãe Maria Santíssima Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida Comentário de Luz de Maria de Bonila Irmãos Diante de tanta agitação na criatura humana, convido-os a nos consagrarmos a Rainha e Mãe do Fim dos Tempos na celebração do seu quinto aniversário. Consagração à Santíssima Virgem Maria Rainha e Mãe do Fim dos Tempos Sou teu filho, recebe-me, entrego-te a minha vida E coloco em tuas mãos a minha vontade O que tenho e o que sou As minhas aspirações, desejos e projetos Tire de mim o apego ao material Para que eu possa procurar os bens Que não são vistos porque são espirituais A ti consagro hoje a minha vida, Rainha e Mãe Entrego-me gratuitamente a tua proteção Nos momentos tão difíceis em que vivo Seja tua arca que me leva a permanecer Sem naufrágio e em meio à purificação Os raios de tuas mãos iluminam minha mente Meus pensamentos e minhas memórias para que sejam curados Minhas dores para que eu as ofereça E minhas quedas para que tu possas me levantar Ilumine meu coração para que ele não concorra com minha fé Mas seja um à luz do outro Eu me consagro a ti e me entrego a ti Dentro da liberdade dos filhos de Deus Amém